Já era noite quando a proprietária do carro chegava em casa, aqui na rua Waldemar Silva, e ela foi abordada por três jovens. Ela até acredita que eles podem ser menores de idade, ou parte desse grupo pode ser de menor, de algum menor de idade. Mas se você estava chegando, o pessoal já te abordou, e de início, pelo que você me contou, você nem acreditou que fosse um roubo mesmo, né? É verdade. Eu, assim, eu cheguei mais minha mãe, né, e a gente estava saindo do carro, e o rapaz chegou e falou, me dá a chave do carro. Eu achei até que era uma pessoa conhecida, assim, porque de máscara, hoje está muito difícil a gente conhecer as pessoas. Mas aí, quando ele me mostrou a faca, porque ele estava com uma faca, ele me mostrou a faca e falou assim, não, me dá a chave. E aí eu fiquei com medo, porque minha mãe, idosa, estava do lado, e aí eu falei, não, então eu vou dar essa chave, porque senão depois alguma coisa pior poderia acontecer, né? E esse carro é um carro que a gente utiliza ele, nós temos uma associação, ela chama Associação Solidária e Viver Bem, e esse carro a gente utiliza ele, para poder buscar doações, fazer doações. Nós temos famílias que nós ajudamos com esse projeto, e, assim, a gente depende totalmente desse carro. O veículo que foi levado é esse Peugeot 206 vermelho que você está vendo aí na tela, as placas do veículo, DQJ9306, DQJ9306, veículo que é ano 2005. A gente está fazendo essa reportagem para tentar ajudar o pessoal da associação a encontrar esse veículo, porque encontrando o veículo, eles têm como trabalhar e não têm que gastar mais para que o dia a dia, a rotina, seja mantida. E aí eu te pergunto, para comprar um outro veículo agora, vocês têm condição? Nós não temos condições, até porque, igual eu te falei, esse veículo a gente está pagando ele, acho que nós compramos ele em 36 prestações, né? Então, a gente está pagando, acho que tem um ano e meio, mais ou menos, que nós estamos pagando ele. Então, assim, a gente não tem condições, nós não temos outro veículo para fazer, então a gente está aqui pedindo a Deus e a comunidade que nos ajude, porque esse carro não é para o nosso bem próprio, é para o bem da comunidade, para o bem do povo, então a gente precisa desse carro. Ô, Márcia, essa questão de roubos, de furtos aqui na região, como é que está isso aqui? É um local que tem acontecido com frequência, é isso? Aqui tem acontecido, sim. Até, inclusive, eu tenho um filho que mora no Chile e ele ficou aqui alguns dias, aqui na casa da minha mãe. E o que acontece? Ele estava vindo e ele foi assaltado nesses dias que ele estava aqui. Então, assim, esse lugar aqui, ele está muito visado. E aqui, não só o nosso, como eu já ouvi que outros carros já foram roubados aqui neste lugar, então precisa de ter uma fiscalização maior aqui, principalmente no período da noite. Mais uma coisa, a gente sempre mostra isso. A pessoa passa por um furto, por um roubo e aí vem o golpista em cima. A senhora recebeu ligação de golpista ou algumas ligações de golpistas falando que estavam com o seu veículo? É, ainda não. Eu sei que eu tenho uma amiga minha que ela faz algumas divulgações e ela me falou que alguém já tinha ligado para ela, perguntado o meu nome. A amiga sua recebeu a ligação? A amiga minha recebeu a ligação, pedindo o meu número, né? Porque até ela viu pelo estado, né? No telefone dele, viu que não era daqui. Com o DDD de fora. Com o DDD de fora. Aí ela falou assim, não, então você liga para o 190. E aí ela ligou, tentou ligar novamente e o cara já não atendeu mais. Quer dizer, até as pessoas que estão te ajudando estão tendo que correr de um dia de bandido. Estão tendo que correr. Até foi ela que me salientou essa questão, né? A gente não colocar o número, já mandar direto para o 190 para poder eles nos ajudar, porque às vezes você vai atender e às vezes vai num lugar e não é nada. No desespero também acaba entregando o dinheiro. Não é? Então a gente fica com muito medo disso. Mas nós estamos assim, pedindo à comunidade, nos ajude. Porque a gente precisa desse carro. Esse carro não é para nós passearmos, não é para nós andarmos. É um carro da associação. E esse carro é muito importante para a gente continuar nossos projetos. Então vamos reforçar. Está aí o veículo na tela. Esse Peugeot 206 vermelho. Se você viu por aí, avise a polícia. Avise a polícia, porque trata-se de um veículo furtado que está fazendo muita falta para essa associação. Placas, DQJ 9306. Fica o aviso e a gente espera ajudar nesse sentido. Divulgar para que o veículo seja encontrado. Obrigado.